Oi meninas, tudo bom? Finalmente chegou a minha hora preferida do mês, que é a hora dos favoritos. Esse mês eu não tenho muitos produtos, mas eu tenho muitos favoritos randômicos. Então, vamos começar! Bom, os meus favoritos de maquiagem esse mês foram três batons. E como começou essa coisa de inverno e tal, teve muito evento, muito lançamento de coleção de inverno, já deu pra tirar aquelas coisas um pouco mais escuras, um pouco mais invernais. Então, eu pude usar três cores que eu adoro. Uma delas é o Pure Airing, que é o batom da Lorde. Ah, não vou fazer swatch não, vocês já viram bastante. Que é um roxo bem, bem escuro. O outro é o Heroine, que é um roxo mais aberto, que combina tanto pros meses mais quentes quanto pros mais frios. Ele é muito bonito. E o meu favorito é novo, tem um pouco mais de uma semana, mas já conseguiu entrar nos favoritos de março. Que é esse daqui da Julia Petit, que é o Petit Red, que é o que eu tô usando agora. Infelizmente, ele ficou na bolsa e derreteu. E se eu virar, ele cai. Vocês têm alguma dica pra colocar ele de volta? Tipo, ficar fixo no... No negocinho aqui? Na embalagem? Porque se eu viro, tipo, ponta cabeça, ele cai. E eu tô super chateada, porque eu amei ele. Desde que eu comprei, eu tô usando ele praticamente todos os dias. Eu achei ele muito, muito lindo. Apesar de eu ter gostado de todos da coleção, esse é o que eu tô usando mais no momento. Pro corpo, um produto que eu tenho usado muito é esse hidratante de mãos Velvet Romance, da L'Ongerie. Precisava passar um pouquinho agora, porque ele é muito cheiroso. E eu não sei porquê, não sei se é a mudança de estação, mas a minha mão tá ficando super, super seca. Então eu deixo ele no meu criado mudo e eu tô passando todos os dias antes de dormir. E eu adoro a sensação que ele deixa. Fica a pele super hidratada, mas não fica pegajosa. E é muito, muito cheiroso. Olha só quem veio falar oi, minha gente. Oi. Ele odeia cola. Eu tô pensando em fazer a tag e meu bichinho de estimação. O que vocês acham? Só porque ele é muito lindo e merece um momento só dele. Ai, não sei se vocês vão achar estranho eu falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o desodorante. Esse desodorante aqui da Giovanna Baby foi um dos meus favoritos do mês. Eu tomo um pouco de cuidado com o desodorante, principalmente esses mais perfumados, porque eles podem ter um efeito contrário, né? Em vez de ficar cheirosa, fica aquele cheirinho desagradável. Mas eu achei esse daqui muito bom, ele é super cheiroso. Ele chama Cherry. É da coleção Sweet Collection, mas esse é o Cherry. E ele é muito, muito cheiroso. Então, vários dias eu passei ele, tipo, à noite, depois do banho, e passei meio que como perfume, sabe? Passei só ele, deu uma esprezada geral, assim. E já fiquei super cheirosa. Então, acho que vale muito a pena. Tem que tomar um cuidadinho. Porque, como eu disse, ele pode ser daqueles que tem o efeito rebote. Mas pra mim deu super certo. Assim, claro que eu não passei ele, sei lá, pra ir na academia, nem nada assim. Nem pra ficar o dia inteiro. Uma coisa que eu soubesse que eu ia suar muito. Mas, pra coisas assim que eu sabia que eu não ia fazer nada demais, ele ficou super cheiroso, aguentou bem. Adorei. Meu favorito capilar desse mês são meus cabelos novos. Meu corte de cabelo, eu adorei. Só que, assim, eu ainda tô com uns probleminhas pra arrumar ele. Ainda não aprendi totalmente. E ele não tá parando muito bem, babyliss, essas coisas, sabe? Acho que ele tá muito bom, ultimamente. Aliás, eu tô com meu lacinho, vocês viram? Botei o lacinho pra jogo, minha gente. Eu queria umas dicas de produtos pra cabelos curtos. Mas, por enquanto, os que eu tenho são esses. Essa loção de volume da C.A. Geodora. Que eu já usava antes de eu cortar o cabelo, mas agora tá, tipo, mega indispensável na minha rotina. Sempre que eu, antes de secar, tá legal. Obrigada, Gerdineiro. Se vocês puderam presenciar, o Gerdineiro escolheu um horário ótimo pra vir aqui em casa trabalhar. Então, eu dei uma paradinha. Não lembro exatamente onde eu parei. Mas, continuando, tô adorando usar esse produto agora que o cabelo curto mais ainda. Porque ele tá ajudando a dar um voluminho na raiz. E, tô gostando. Se vocês tiverem dicas de produtos tipo esse, mas mais potentes, eu vou gostar muito. Essa máscara também eu já uso faz tempo. Tô fazendo, batendo luz. É a Rehab, da The Beauty Box. E eu já usava ela com o cabelo comprido, mas agora eu voltei a usar mais ainda. Porque eu quero que meu cabelo cresça bem saudável, sem eu precisar cortar por um bom tempo. Adorei o corte, mas eu não vejo a hora de ter o cabelo comprido de novo. Então, ela é super... Muito cheirosa. Aliás, eu adoro esse cheiro aqui, que é o bombom de baunilha. Eu tenho praticamente todos os produtos da linha pra corpo, cabelo, etc. E essa máscara, ela é bem cremosa, sabe? Ela é bem densa, mais do que as outras que eu testei da The Beauty Box. Então, eu sinto que ela hidrata bem, bem o cabelo. Gosto muito dela. Mais um pouquinho, né? Como eu contei pra vocês, esse mês eu tive vários eventos. E aí, não sei porquê, mas quando eu tenho evento... Deixa eu continuar gravando com o Dior Dineiro aqui, porque senão eu não vou acabar isso nunca. Já fiquei esperando, mas não tá dando. Então, sempre que eu tenho compromissos profissionais, eu gosto de ter um cheiro mais profissional, mais adulto, assim. Porque a maior parte dos meus perfumes são bem docinhos, sabe? Ou noturnos, assim, pra sair e tal. E eu acho esse daqui muito, muito bom. Eu já adoro da Dior. Muitos de vocês conhecem já. Mas eu não sei porquê. Pra mim, ele tem um cheiro de mulher, sabe? Uma coisa mais madura, mais séria. Eu não sei explicar. Eu tenho muito isso com cheiro, assim. Eu acho que cada cheiro é pra uma ocasião. Então, eu acho que esse daqui combina muito com eventos profissionais e tudo mais. Eu me sinto preparada, sabe? É estranho, mas é verdade. É muito gostoso. Bom, e acessórios favoritos desse mês foram esses daqui que eu comprei na Forever 21. Talvez vocês tenham visto o vídeo. Um deles é esse bracelete. Que desde que eu coloquei, eu não tirei mais. Vocês podem perceber pela qualidade dele que ele muda de cor. Ele começou num ouro amarelo e agora está num ouro rosê. Infelizmente, ele tá perdendo a cor, mas eu já imaginava que isso aconteceria. Porque eu não tiro ele pra nada. Aliás, eu sou muito preguiçosa com essas coisas. Pulseira e tal, eu ponho e nunca mais tiro. Porque se eu tirar, eu tenho preguiça de pôr de novo. Então, tô um mês direto usando ele, então ele tá perdendo a cor. Mas eu continuo achando ele super fofo, super delicado. E o colarzinho também. Tô usando muito os dois juntos, mas a pulseira tá sempre. Outro acessório que eu amei esse mês foi esse colar aqui que eu comprei na C&A. Que eu também mostrei no vídeo de comprinhas da C&A. Como vocês podem ver, olha, ele dá um super chan em qualquer look. Eu usei ele já algumas vezes, com algumas coisas assim... Sabe, eu nem pensaria, porque eu não sou muito de acessórios grandes. Então roupas assim, que normalmente eu ia colocar as coisas pequenininhas assim como eu sempre ponho. Eu coloquei ele e, gente, fez toda a diferença. Sério, eu amei muito. Deve ter ainda na C&A e não foi caro. Foi uns R$49, acho. R$49. Perceberam que eu já tô aqui no clima da Páscoa, gente? Eu coloquei até um coelhinho pra ficar temático. Fofo, né? Então. Bom. Meu livro favorito esse mês foi o Segredos de Colin Bridgerton. Que é da série Os Bridgertons. Dá pra ver? Da Julia Quinn. Esse é o quarto livro. Eu tenho todos, eu já li todos, eu amei todos. Uns mais do que outros. Assim, teve uns dois, assim, que foram os meus favoritos. Mas todos são muito, muito gostosos de ler. Eu sou super romântica, como eu já falei pra vocês. Eu adoro ler romances, assim, e coisas assim. Obrigada, jardineiro. Coisas assim, que me transportam pra uma nova era, sabe? Desculpa, gente. Sério. Eu não sei o que eu faço. Esse livro é um deles. Ele se passa na Inglaterra. Acho que na década. No século XVIII. Imagino eu. Século XVIII, XIX. Então, é tudo muito puro, muito gostoso. Muito, muito delícia de ler, sabe? E, como eu disse assim, é da série Os Bridgertons. Que são... Deixa eu ver quantos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito irmãos. E cada livro conta a história de um deles. Aí, esse daqui era a história do Colleen, como vocês podem perceber. Que é o irmão do meio, se eu não me engano. E aí, tipo, conta como ele já era mais velho. E aí, tem uma menina que já tava desde o primeiro livro, assim. Incluso na história, nas amizades e tal. Não dá pra explicar muito bem, porque é mais gostoso se você ler na ordem, sabe? Porque aí, você vai se apegando aos personagens. Então, por exemplo. É a história da Penélope com o Colleen. E desde o primeiro livro, a Penélope já é amiga das irmãs dele. Então, é muito mais gostoso você ler já sabendo. Mas, se você quiser comprar só esse livro e ler só ele, também é uma história separada. Então, não tem problema. Mas, enfim. Muito gostoso. Indico muito a leitura. Eu trouxe Colleen pra mais perto da gente. Eu achei que ia melhorar meu humor. Bom. Outro favorito absoluto desse mês foi o meu planner da Pay Per View. Que tem o meu nomezinho lindo nele. Ah. Tá escrito Bárbara Cila Cativa, 2015. E aí, uma frase que eu escolhi, que é Stop and Smell the Roses, que eu amo. E, gente. Esse planner é vida, sério. Tipo, tem tudo pra você escrever. Você tem que fazer de manhã, tarde e à noite. Umas anotações extras. Vem com a réguinha. Ele é muito, muito, muito completo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um post. Um post. Um vídeo. Só sobre ele. Sobre minhas coisas de papelaria. Porque eu sou oficiada em coisas de papelaria. Mas, preciso falar que foi um favorito. Muito favorito. Eu comprei ele em fevereiro. Mas, como ele demora um pouquinho pra ficar pronto. Chegou só agora. Então, eu só usei ele em março. E eu ouvi um pessoal falando que tinha demorado super pra chegar. Que tinha pago o envio expresso. Mas, que não chegava. E, gente. É porque ele demora 10 dias úteis pra ser confeccionado. Então, isso foi uma coisa que, quando eu li o comentário. Eu fiquei meio assim. Ai, meu. Será que eu vou comprar mesmo? Porque é caro pra caramba. Apenas isso que eu posso dizer. É muito caro. E eu fiquei pensando. Será que vale a pena? Será que eu não vou ter problema com eles? Só que. Ai, eu li lá. Tipo. É 10 dias úteis pra ser confeccionado. Tirando a entrega. Então, eu coloquei a paz na minha mente. E esperei. Realmente demorou um pouquinho pra chegar. Mas, chegou. É lindo. Ai, eu pedi uma tagzinha também. Só pra falar um pouquinho pra vocês sobre a marca. Pedi uma tagzinha também de mala. E veio errado. Ai, eu fiquei meio preocupada. Falei. Meu, será? Se eles dão problema, eles vão dar problema pra mim. Só que, gente. Eu mandei e-mail pra eles na hora que eu recebi. Coloquei o que tava escrito. O que era pra ter vindo escrito. Eles me responderam no dia seguinte. Falando que já iam me enviar. E chegou super rápido. Chegou bem mais rápido do que quando eu pedi o planner. Então, a pay-per-view foi muito boa pra mim. Eu não tenho o que falar deles. E o planner é demais. É caro, mas... É meu bebê. Pra mim, valeu cada centavo. Como eu disse pra vocês já várias vezes. Eu sou uma pessoa muito organizada. Preciso escrever tudo o que eu faço. E isso tá me ajudando muito. Me deixando muito feliz. Eu adoro sentar a noite pra escrever o que eu tenho que fazer no dia seguinte. É uma pessoa que fica feliz com pouco, né, gente? Bom, agora eu vou entrar nos meus favoritos não relacionados à beleza nem a produtos. Então eu peguei meu caderninho aqui pra eu não esquecer de nada. Esse mês eu tive duas séries favoritas. Uma delas é uma que já é uma favorita antiga, que é Once Upon a Time. Só que aí eu comecei a assistir a última temporada bem agora. Eu tinha parado de assistir e voltei a assistir. E tá com Frozen e tal, Rainha do Gelo. Gente, tá muito, muito legal. Se você já assistiu e parou de assistir, volta. Porque tá demais. Eu tô amando. E eu comecei a assistir How to Get Away with Murder. E eu já assisti a temporada completa. Eu assisti na internet. Eu não tive paciência pra assistir na TV. Aliás, eu nunca tenho. E, gente, é demais. É muito legal. É sério. Eu assisti um final de semana. Eu comecei a assistir na sexta e no domingo eu acabei. Eu parei de assistir porque eu acabei a temporada. Eu tô muito, muito ansiosa pra voltar porque, gente... O último capítulo é tenso. O último capítulo não. A última cena. Você fica tipo... Oh my God. Eu não acredito que isso aconteceu. Mas é muito, muito legal. Eu fiquei muito viciada na série. Se vocês gostam de crime, se vocês gostam desse tipo de série, vocês vão amar. Eu adorei. Filmes também eu tive dois favoritos. Como eu já falei pra vocês, eu vejo muito, muito filme. Eu vi vários dessa leva, assim, do Oscar. Mas dois que eu assisti, que eu amei, que eu indico pra todo mundo. É A Teoria de Tudo e O Jogo da Imitação. A Teoria de Tudo conta a história do Steve Hawking. Muitas pessoas já conhecem. Mas, assim, o filme é lindo, lindo, lindo. Eu não imaginava que eu ia me emocionar tanto. Eu... Quando eu ouvi, tipo, o que era a história dele, eu não me animei tanto. Sei lá. Fiquei curiosa, mas não fiquei super animada. A hora que eu vi o trailer, eu já fiquei encantada e já quis assistir. O visual é lindo. Os lugares são lindos. É uma história de amor linda. Assim, é um filme que todo mundo precisa assistir, sabe? É super ação. Se você estiver tendo um dia difícil, sério. Assista que você vai falar, meu, minha vida é muito simples, sabe? As coisas que a gente tem que lidar no dia a dia são muito simples. Perto do que ele teve que lidar e do jeito que eles lidaram. Tipo, foi muito legal. Sério. Assista. E O Jogo da Imitação, que conta a história de Alan Turing. Acho que é assim que fala. Que eu não sei se ele era um matemático, mas enfim, ele adorava enigmas. E ele foi um dos pioneiros na computação. E ele ajudou a quebrar o código de uma máquina na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. A máquina era da Alemanha e passava os códigos para os soldados. Tudo codificado. E ele ajudou a desvendar. Então ele foi muito, muito importante na história. E ele foi, tipo, apesar de ele ter feito um puta papel, assim, para a Inglaterra... Ele é inglês, acho que ele é inglês. Para a Inglaterra, para ajudar a vencer a guerra. Ele foi condenado por ser homossexual. E ele teve que sofrer castração por remédios, tal. Não sei o nome certo disso daí. Mas, cara, é animal o filme. Eu também era um que eu não achava que eu ia gostar tanto. Acabei amando. Então, fica a dica dos dois filmes para vocês assistirem. Por fim, o último favorito desse mês é uma comida. Que eu não poderia deixar de falar. É de um restaurante que só tem aqui em Rio Preto. Mas, quem é daqui de Rio Preto, provavelmente vai dar uma passadinha lá. Eu amo temaki, gente. E o meu restaurante preferido de temaki é o Tantum. Tipo, hands down. Não tem dúvida. É o melhor que eu já comi. E eu era viciada na Bahia do Sancho. Toda vez que eu ia lá, eu só comia a Bahia do Sancho. Mas aí entrou no cadáver um novo que chama Mexican. Como que é? Temaki Max. E ele é com pimenta e doritos. Gente, é muito, muito gostoso. Aquela coisa que talvez você pense que não vai dar certo, mas dá. E fica delícia. Então, quem for de Rio Preto da região e vier pra cá, vai no Tantum e pede esse tamaki. Que vocês vão se arrepender, ó. Delícia. E esses foram meus favoritos de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um joinha aqui e se inscrevam no canal. E até o próximo. E aí